Tortura, pois bem, ontem ela e o marido deixaram a casa do suspeito e a repórter Vanessa Braz acompanhou. Em outros tempos, ser punido com uma palmatória ou ser obrigado a ficar de joelho no milho já foi considerado normal. Mas hoje em dia, este tipo de punição é considerado um ato de violência e até mesmo de tortura. Foi assim, ajoelhada em dia de sol com temperatura elevada, que Maria Edivânia foi obrigada a ficar. O castigo foi dado pelo sogro, que não tolerou ouvir um palavrão da Nora. Ele não foi nem de cara, foi lá de fora. Aí ele fez, vai agora para o pé do muro e fica uma hora de joelhos. Ela e o marido moravam na casa do sogro há um ano e cinco meses. Além do castigo, Maria afirma que o sogro a ameaçava diversas vezes. Na hora que ele brigava, ele ficava com o olho muito vermelho e ele vinha com agressão verbal e eu ficava com medo e ajoelhava. O casal costumava ser submisso a essas agressões, mas o caso foi parar na delegacia. O proprietário da vila presenciou a cena de violência e denunciou. De repente a polícia chegou e deu voz de prisão a ele, flagrante, e trouxe aqui para a delegacia da mulher. O suspeito foi preso em flagrante e pode responder pelo crime de tortura. Ele está sendo autuado agora em flagrante delito pelo crime de tortura em contexto de violência doméstica e vai responder esse procedimento por tortura. Como catadora de material reciclável, ela retirava em média 300 reais. Pagava 220 para ficar na casa. A vítima ainda relata que o sogro retinha o cartão que ela recebia o benefício. Ele vendeu um celular para mim por 8.830 e eu disse que eu não tinha como pagar esse celular. Ele pegou e fez o número dele. Ele disse o cartão do Bolsa Família que eu vou ficar com o seu cartão um ano até a metade do ano que vem. E só vou entregar depois de sair. E se você vão criar, eu vou atrás de você até no inferno e não enche de facada. Depois da confusão, o casal retirou as roupas da casa e se mudou para uma outra residência na mesma vila. Tem um medo dele querer tentar fazer alguma coisa com ela ou mandar alguém fazer. Porque ele odeia ela, na verdade. É, ele odeia ela. O filho sabia disso, mas deixava a mulher passar por toda essa situação, né? Vamos torcer para que tudo se resolva assim, de uma forma melhor. Mas pode ser que não aconteça, né? A gente não quer que seja assim, mas vamos ficar atentos. O suspeito, no caso o sogro dessa mulher, ele foi liberado da delegacia depois da audiência de custódia. E a mulher, nesse momento, está sob medida protetiva. Então, apesar de morarem próximo, o sogro não pode se aproximar dela. Porque se ele descumprir a medida protetiva, ele vai ser preso imediatamente. E se ele for preso agora, é inafiançável. No bairro do Roger, aqui em João Pessoa, uma...